Hoje estamos aqui na província de Niaça, concretamente na localidade de Xala, para apreciar a campanha de registro de nascimento e emissão de bilhetes de identidade. Portanto, a população também está felizmente aderida ao processo em massa e está a correr bem. Este projeto é uma grande valia, no sentido de que vai permitir que a nossa população que está nesses distritos vão aceder ao bilhete de identidade. Temos pessoas que estão a ser registradas a tentar ingressar-se no ensino secundário e estavam a ter dificuldades, pois isto irá lhes apoiar. E não só, temos a população adulta que, como há muitos empregos sazonais, dependendo das épocas da agricultura, e não só a empresa privada também tem alguns trabalhos sazonais com a identificação, vão poder fazê-lo e melhorar a sua qualidade de vida.